Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zonal Seminário. O desejo de informações importantes do Timor-Leste que acontece durante a semana. Hoje, a gente se oferece muito boa a dizer a notícia que o Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Progresso, infecção surto do Covid-19 e o Timor-Leste, o valor continua a aumentar. Mas a situação que acontece no Brasil se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente do Parlamento Nacional se declara prolongamento do estado de emergência. a apreciação da Carta do Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. Mas como o Deputado de Serra Barat, o Presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. O presidente da República se declara prolongamento do estado de emergência. Obrigado por assistir. O voto especial depende da plenária da decisão. O parlamento nacional se deu que decide loron a toralo discussão da extensão do estado de emergência durante loron tolonulo. O parlamento nacional se deu que não ... Representante povo republic acorda quanto negateter, conto-se a votos a favor da extensão do estado de emergência, tamba número morascova, 19 e Timor-Leste continuam a aumentar. O estado de emergência é que se implementa o estado de emergência no março, o estado de emergência é que se implementa o estado de emergência. O estado de emergência tem que criar condições para o povo antes de estender o estado de emergência. Luís Roberto Monsuzere, o governo do distribuí-se para a comunidade durante o estado de emergência, e o governo do país responde-se para a necessidade do povo. O governo do país responde-se para a comunidade, e o governo do país responde-se para a comunidade. O governo do país responde-se para a comunidade. Forção, o governo do país convene-se para ao comunidade, ao governo do país responde-se paraHa pierwszy, o governo do país responde-se para não. Agora nos carruiros conectorar a comunidade, as empresas estão pras diferentes sincreditas com relação a comunidade alimentar-remBC e os responsáveis do mundo. Eles têm um ramôso finale para boacas channel. para que quando a gente faça isso, a gente tem que criar lei para que a gente possa sair da matrícula do governo. No plano do governo, o Parlamento deve ser retratada para que a lei seja conhecida, se for vantagem, se for vantagem, o Parlamento deve ter moral para que a mudança seja melhor para que a proteção do governo possa ser. Entretanto, o orçamento no governo prevê a atividade Covid-19, a mudança que se torna a lima. O governo, segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional, o governo que se torna a gestão do governo, se torna a contribuição que se torna a comunidade de Tôodônia e de Sirane Limã. Jacinta Gonçalves, Eliugaiu, de Emen. Conselho Ministro aprova o projeto de decreto-lei Conaba Subsídio, Dólar Americano Atosí de Bacara Família e Ámbito Pandemia Covid-19. Tuir plano, pagamento, seja rua implementa e fulano maiú. Decisão aprovação do projeto de decreto-lei Nelhi, o Conselho Ministro, o NB Presídio, o Primeiro Ministro, Taur Matanruak e a Sala Auditoria Cairala Senan Guzmão, Ministério Finanças, Itaraclarandili. Tuir comunicado, o NBGM, em cima, o C. Presidência, o Conselho Ministro, do Informa Catec, Conselho Ministro Quinta Lorong Ruanulo Recintolo Fulangidane, aprova o projeto de decreto-lei Nelhi apresenta o seu Ministro Soler e Social no Inclusão, Armanda Berta dos Santos, com o apoio monetário do agregado familiar Cira durante a pandemia Covid-19. Medida Idanen, o intervenção Ida, a curto prazo, onde enfrenta o impacto prejudicial de o seu meio subsistência da família, Nelhi rendimento CIC e o território larantoma que provoca o Covid-19. E, mas Cira, deve ser necessário dar beneficiário do agregado familiar Cira, deve ser composto se pelo menos o cidadão Ida, deve ser registrado na toloração do resenso Ida Fulang Março, e o livro registrado o que cai na família Nelhi Alharan, e o elemento Ida Fulfulan, no regular se moça em boatlio atos lima. Apoio nesse é o Ossan, atos Ida Fulfulan, para o agregado familiar. O pagamento se hala o se Fulang Tui Irmai, afuém aprova o diploma Idanen, no custo roto se financiar o se fundo Covid-19. Equipa Cobertura, Xiemen. Primeiro-ministro, Oriente, Equipa, Centro Integrado de Gestão Crise, Atu Radia Serviço, Nebe Durante, Nelau. Centro Integrado de Gestão Crise, atualiza a informação para o chefe governo Taur Matanruac, com abamoras Covid-19, Nebe Maksai e Mahotunia Preocupação. Diretor Centro Integrado de Gestão Crise, Brigadeiro General João Miranda Alucateten, Preocupação Rússi Comunidade e Conaba Situação Idanen, Atu Onaba Chefe e Governo, Maibene Reindecisão Rússi Liderança Sira. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro, Atu atualiza a situação de mora, não vai, não vai, não vai, não vai. E, para além disso, o primeiro-ministro orienta o ensno, A Tu, Anibene, a dia a dia, a cliente, serviços no BEMAC, durante o Nenê. Realmente, as preocupações no BEMAC apresentam a toda a comunidade preocupação no BEMAC, o primeiro-ministro, mas o Nenê depende, portanto, da sua decisão. A gente tem que fazer a comunidade preocupação no BEMAC, ou seja, a situação de emergência no Nenê, sem decisão do Parlamento. A gente tem que fazer a regras no BEMAC, durante a RU, a gente tem que implementar a situação de emergência no Nenê, e a necessidade de fazer a revisão, porque se a gente, de acordo com a evolução da situação do Nenê, se a gente está mudando, vai a fase da RU, em maio, claro que as medidas que a gente aplica, e a fase da RU, a medidas do Nenê tem que mudar, a medida do Nenê tem que mudar. O ato muda o nível de risco do Nenê, depende, portanto, da evolução da situação, e depende, portanto, da aprovação desse Parlamento, sem ir a necessidade, e está errando a extensão, vai a situação de emergência. Enquanto a reunião, o Conselho-Ministro Nenê realiza e a sala auditório Cairala Xanana Guzmão e o Ministério de Finanças, aprova a proposta, decreto-lei Ida Nenê apresenta, o primeiro-ministro Taur Matanruac. Tuir comunicado Nenê de Iemen, acesso, o gabinete, presidência, Conselho-Ministro Katak, Projeto-Decreto-Lei-Nenê, conaba Regulamento Centro Integrado Gestão Crise. Tuir lei número Rua Barra, Rijon Rua Sanulo, Louron Rua Nulo, Ressin Ida Fula na Abril, conaba Segurança Nacional, nebecria on a Centro Integrado Gestão Crise. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Vice-chefe bancário de PLP, Francisco de Vasconcelho, considera, Ossangrijo, Atos Lima, do Parlamento Nacional, Viola Regres, Conselho-Administração. Francisco Hateten, Orçamento Nelaliu, Ressin Conselho-Administração, Tambacela Passa e Ressin Conselho-Administração. Nenê Presidente, Parlamento Nacional Araunoé, Louriliuba Plenária, Significa líder órgão legislador, né, Hadokan, Ressin Conselho-Administração. A hearing the opening plan, a What 是 0,803159, Zambal Industria, Areea, Ressin Conselho-Administração, Estabalièrement fascinado por invota? Pode girater una posic SangraADS, Eso no poder会 incansar, nonostar de, Então, no russo tem 100 milhões, vai 350 milhões. Em vez de uma renda, aumenta lá e uma renda considerada de 250 milhões, 100 milhões o parlamento lá considera, ok? O russo, 250 milhões, o parlamento, o Titi, Rafa, ali, 50 milhões. Com justificação, dizem que atorralo, desenvolve, programa, combate a Covid-19. Nem é que a luz, nem é a luz. Política para desenvolver a combate à corrupção, não é o governo, não é a competência. O parlamento, a fiscalização. O Estado não é lá, não sei. A administração e o parlamento não é. Agora, o programa serão ligados para desenvolver atividade rumo. Nem é proposta mais de comissão, a comissão tem que levar e conselho de administração. Conselho de administração, já é programa, depois já é orçamento. Aprova o orçamento, depois, levar e a comissão, cheia. A comissão encerrou no relatório para ser Loury para a plenária O Belê-Russo para o presidente Bem considerado, preenche os requisitos Formais regimentais Mas foi lá lá O presidente Loury 500 milhões de bancos Loury-Dalanticos, considera Loury-Dalanticos Estamos lourados diretamente para a plenária Nem a turma saída O presidente Loury-Russo para o conselho de admissão Estamos lourados diretamente Aí você vota contra Estamos nem o presidente Loury diretamente Nem os lourados, estamos A plenária, nem a cataque E te viola te regras, procedimento Que estão administrativos Nem a lei regulariza E te halimar a plenária Usa a plenária vai interessar Antes nem a Rau-Nuê-Rateten Orçamento Rihun Limanulo Né be parlamento aprova Lá os barret atividade fiscalização Mãe bebamos programa Siracelo que Né be parlamento Planeia batinan ida Enquanto o Loury-Russo pedido Levantamento extraordinária Né be apresenta O que o governo Consegue aprova o unanimidade Iba montante orçamento Dólares americano Tocon atos rua limanulo O que o pedido Milhão dolar americano Atos rat Né be governo Apresenta O que o dólares americano Tocon atos rua limanulo Né be aprova Dólares americano Milhão atos ida limanulo A prevenção covid-19 Inclui recuperação Economia No rihun limanulo Baparlamento Nacional Além de né Dólares americano Milhão atos ida Bapofre Estado Celestina Teles Lamberto da Silva Dímen O parlamento nacional Receita rihun atos lima Badete fiscalização Durante esta emergência Presidente do parlamento Nacional Arão noé Dizú Samaral Hateten Parlamento Né orçamento Romontante Rihun atos lima Né be parlamento Aprova La os Badete Atividade Fiscalização Mãe be Bamos Programa Cidacelo Né be parlamento Planeia Batina Nida Presidente do parlamento Jornalista Sira E a parlamento Nacional Segunda-feira Semana Né Arão noé Hateten Atividade Fiscalização Né Mosh Nudar Nar Importante Ida Parlamento Né Né Baturona E a Constituição Atubele Hare Diretamente Preocupação Sira E a Base Hanessan Saúde Educação No Segurança Né Reta Implicação No Risco Rússi Covid-19 Mãe be Bamos Tante Orçamento Né Menciona Arão noé Argumenta Osang-né Se executa Baseia Bapetido Plano No Programa Cada Comissão Né No Benira Osang-né Lá Roto Se filafale Bacofre Estado No Osang-refere Usa Durante Tempo Covid-19 Lá Ó Osang-né Orçamento 500 Mil Lá Osang-né Sane Público Né Ano Inca Osang-né Fahe Deputados Sira Né Lá Loss Bapetido Para Huda Sire Né Lá Loss I Programa No Bukida Que Parlaments Tenghalo Togo Findo Anu Inclui Rekuperação Econômica Parlaments Né 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 Lá Osang-né Aprova Dét Analis Estuda Fazer Dihar Tengkihá Entra Tengkihá Fá Dihar Perbelo Dihar I Para Hata Público Osang-né La Osang-né Aprova Bacundo Covid-19 150 Mil Parlaments O Parlaments 500 Mil Para Poda Lá Aktividades Parlament Unian Poda Acompañe Execução O orçamento deve 149 milhões e 500 milhão deve-se executar. A matéria que está agora, o orçamento de 150 milhão deve-se implementar. O Parlamento do Ráximo deve-se implementar. Também saída, quando aprova-se, o Parlamento tem que pôr-se na comissão, se ele declara no programa e submete-se ao Parlamento. O programa não tinha, mas depois o secretariado juntou o programa. Depois foi o programa, mas foi o plano de execução. O ano passado, o ano passado, a foto de 500 milhão deve-se fazer o deputado de 8000, 8000, 8000, 8000, não é fiscalização, não é o ano passado, é o ano passado. O orçamento deve-se fazer o público para fazer o seriedade. O objetivo vai dar o novo. Sim, e é parte do governo de HALO. O Parlamento não tem que fazer a fiscalização. Sem a fiscalização, não tem que ter deslocação para o acompanhamento. Isso é valeu. Isso é de lá, não é preciso. Antes dele, o Rússia pediu o levantamento extraordinário, apresenta o governo, consegue aprovar o unanimidade para o montante do orçamento do dólar americano toco atos Rua-Limanulo. O Rússia pediu o milhão atos Rua-Limanulo, o governo apresenta. O Rússia, o milhão atos Rua-Limanulo, apresenta o dólar americano, milhão atos Rua-Limanulo, para a prevenção do Covid-19, incluindo a recuperação da economia no Rio Atos Lima para o Parlamento Nacional. Além do Né, o dólar americano milhão atos Ida para o cofre do Estado. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. O governo se cria o decreto-lei Ida ou defute medidas para emitir a nebulância de informação falsa e a mídia social ligada ao Covid-19. E a quarta semana, na Secretaria de Estado de Comunicação Social, Merício Acara facilita o encontro ao Diretor Nacional Polícia Científica e Investigação Criminal, Vicente Ibrito, representante Operador Timor Telecom, Autoridade Nacional Comunicação no Tecnologia, ridiculia com a informação falsa e negativa e lança a mídia social durante a situação no estado de emergência com a Covid-19. E a situação de emabarac e questiona também emabalo e aproveita a situação de que lança a informação falsa no negativo e a mídia social. Merício Acara explica o anil presidente e a república decidem estender-se o estado de emergência para dar a rua, governo, fonte medidas, tem que ir a base fundamental. O governo tem competência atuando o decreto, decreto-governo com as medidas. Então, eu sei que o governo interna o governo atuando medidas rumo, não é liga direita, não é lança a informação falsa para promover hoax. Eu sei que na situação de emergência é que o decreto tem que ir a contribuir ao combate com a Covid-19. Mas, se não for, não é panico, lança a informação e o direito para que o ensaio a combate minimiza. Além dele, diretor nacional Polícia e Científica e Investigação Criminal Vicente Brito Hateten vai encher o governo criado um decreto-lei para que o senhor lança a informação falsa. O PSIC pronto executa o de bucatuir e o senhor pode capturar. O PSIC tem pronto os recursos na BIA e o uso tem o máximo. Mas o PSIC começa com a pele. Lá é o combate o crime e o estabelecimento complexo. Lá é o órgão e o direito é o BIA. O BIA precisa de cooperação, coordenação mutua entre instituições relevantes como a ANC, a ANTIC ou a Circe Lugtano, a Autoridade Policial de Circe. O Ninho é o MUTO, que está velho. Tem o Brasil que está no país. Entretanto, o ato combate a informação falsa do ciranê lá o PSIC de, o serviço de colaboração entre a ANC e o operador da telecomunicação União, Napoleão Saber de Vial da Costa, Xiamen. A comunidade continua a atua regra de estado de emergência e o levou o distanciamento social. A comunidade é o Barac Magnafati que cumpre regras de estado de emergência e o governo implementa a atua regra de distanciamento social. Tua observação e o terreno atua do catac beneficiar o cira nem a forma e a banco lá o distância nem a determinada de regra de estado de emergência. Tua relógio de distância ema ida ou ema selo nem a forma e a linha tem que metro ida ou pelo liu nem a realidade a tudo beneficiar o cira nem a hãmbriga do malu lá o metro e da. Não obriga a parte de segurança se banco na Polícia Nacional Timor-Leste tem que ter direta de foco a noite a hãmbriga ou distância metro e da. Mas que a parte de pentel o segurança e o banco explica mas a comunidade continua a briga de sigmá-lo e não a preocupa o regra deve estabelecer. Antes de Presidente República Francisco Guterres Luolo e a lorong Ruanulo resingir do fulano março de o decreto presidencial número Ruanulo resingir para Rijunrua Ruanulo declara estado emergência durante a lorong todo o nulo a lorong Ruanulo resingir o fulano março todo o lorong Ruanulo resingir o fulano abril em Rijunrua Ruanulo Zimi Fernandes Clementino Maia Zemen Mas que a fronteira terrestre está com o nabo público mas o pedale ilegal continua em movimento Durante a implementação no estado de emergência o governo de Rússia ministro interior interrino raçaí despais surro de taca fronteira torreste anessan motaain mota massin fronteira o ikusi no aeroporto para cidadão estrangeiro atulabe de tamano e a território timor-leste tamba surto covid-19 mas o cidadão será continuando o movimento tamasai de rússia ilegal comandante unidade patrulhamento fronteira superintendente João Bela dos Reis ateten e a loron hirakne o pf captura estudante na entolo mas rússia indonesia entrega a parte saúdi a quarentena João Bela dos Reis atolhe hirakne a jornalista sida sida akademia polícia comor díl quinta semana nanei portanto entrada a parte terceira do goberno Taka automaticamente é má ser n pensamento ou hanoi ato dala lúdala ilegal makas a bê ato garantir a populace timor-leste kata unha de patrulhamento frontera apoio ff dtl apoio uma liderança comunitária e nivel base lúdala ser nevema que é a linha frontera serviço em conjunto ato vele detecta em ser nevema saitama ilegal lúdala anticos movimento linha frontera laos la iha mas iha idarua e taka na fatin rua e depois rua e taka tolu estudantes ser nevema mai se ocupan nomos mai se zawa e taka tura ida e ocusi rua iha parte maliana contrabando iha may a minha patrulhamento mais efektivo coordenação entre agência ototu lilu imigração alfandega como fdetel capaz de alemere no movimento ser nevema tenta adotar mais tante território entretanto o presidente república decreta estado emergência e loron arrua nulo resenual o fulano março tinane no se termina e loron arrua nulo resené em fulano abril maio o presidente república república da carra que estende estando o emergência valoro nulo napoleon sabero do vial da costa di amén pentele no ffd implementa regulamento para motorista transporte público Sira neve ralou viagem para município a fonte presidente república decreta estado emergência presidente autorário município balcão forma que das equipa conjunta ida ou de ralou autostop para transporte público no privado Sira neve ralou viagem para município balcão Viquequen nos palos atividade organiza o presidente autorário município balcão onde cumpre regra estado emergência no cumpre regulamento do governo onde prevê transmissão covid-19 autostop neve ralou iha área triloga município balcão onde controla cidadão Sira neve ralou viagem o transporte público no privado Lá heng desijão maio siletem cataxe osa aprova cari baira masosa ame la heng ansa comandante atleta dia 25 de março decreto presidente pronuncia politicamente amanação ratum estado emergência dia 28 de março mas 25 provoca malo dia 27 estabelece centro de informação integrado conjuntos polícia FDTL profissional saúde bombeiros cruz vermelha depois aumenta aumenta torre e auto stop polícia no FDTL e continuou a atenção base cidadão Sira a tu cumpre regra estado emergência que mantém distância social cuja máscara não fase liman e área refere para prevenir transmissão covid-19 e desinfecção e desinfecção e desinfecção transporte A CIDADE NO BRASIL 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 que já está quarentena, receita o de la bela para asistência para a Sira. Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, o município dele, Superintendente Sefi Armando Monteiro, explica que a situação é muito também a cooperação de que entre pessoal que já está quarentena e equipa protocolo que já está fazendo referência. O município dele, o município dele, ele não quer soar. O dia que ele foi agitador, o provocador, poderia criar riscos para ele, ele fundraising, na comunidade. Porque ele não continua a ser a situação e é difícil, é formado. Eu mesmo gostei de ser aqui fora do Sira e depois até se acompanha. Lá ele é inigna e tem necessidade. Ele é o namorado, ele tem um filho. Mas a situação é crítica, mas o protocolo do Covid-19 é implementado. Nós vamos fazer isso. 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 Nós não sabemos que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Serviço de saúde do município dele resiste pacientes dengue. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Agostinha Saldanha Segarado e Nyeknar Fatim Bairro Formosa. A diretora explica que o fulanzaneiro de abril resiste a pacientes dengue que a pacientes dengue de saúde do município do município do município do município do município do município do município. Nós estamos fazendo isso. Em 499 casos, eu não me matava, eu não me matava, eu não me matava, eu atendia o hospital. A maioria das pessoas, eu me matava, eu não me matava, eu não me matava, eu não me matava, eu não me matava. Agostinha mostra que o Ministério da Saúde reforça a ONU, a educação e a saúde da comunidade, e a sensibilização, a sensibilização, a multa com a CVTL, pode distribuir a batil e incluir a pulverização no fogo. Clarificamos para a República que afeta a Macaxliu, e a comparação, caso a Macaxliu e a Dom Alessio. E aí a Dom Alessio, e aí a Cira de Morras, e aí a resista, a colher, né, resista, e aí a semana corta, e aí a total, Rússia de Janeiro, mas aí a Abril, 291 pessoas, e aí a Dom Alessio. E aí a 82, Rússia Cristo Rei, e aí a 81, Rússia Veracruz, 44, na Inferta, até Uru, e aí, aí a O Karalista fala, cada posto administrativo.只是 uma pessoa não é fácil, nem problèmes de liquidação, nem famílioso, nem resumindo, não é toxicamente de uma insuída, nem lima, muitos meetinglados em Veracruz, nem têm também o IDA. É anutsa, juntos lá os postos administrativosalım, e o a gente já disse que o serviço era muito afetado, mas a gente já já disse que ia afetar o caso. Por exemplo, aqui já disse que o serviço foi para o ministro do Alessio. Ele foi para o ministro do Alessio. Ela disse que o monstro era a 142, não era a 181, 13, 19, 12, 13. O impacto no caso do dengue vai ser drástico, mas o lixo vai ser vírus. O impacto no caso do dengue vai ser vírus. O impacto no caso do dengue vai ser vírus. O impacto no caso do dengue vai ser vírus. O impacto no caso do dengue vai ser vírus. O programa Nebê Fossai e a televisão, rádio no Médio Online, o programa Nebê Fossai e a televisão, rádio no Médio Online, o programa Nebê Fossai e a televisão, rádio no Médio Online, o programa Nebê Fossai e a televisão, rádio no Médio Online, o programa Nebê Fossai e a televisão, rádio no Médio Online, o programa Nebê Fossai e a televisão, rádio no Médio Online, a todos os estudantes que têm acesso à internet, será bem-vindo. Eu estou bem-vindo, estudante Sira Roto. Triste-te-te-ves, estou aqui para o professor, professora Sira. Eu estou aqui com a informação que eu amo, e eu estou aqui com a escola. Eu estou aqui com a responsabilidade de ter-te-ves para a minha educação, mas a situação ainda não é. Para os estudantes, que têm acesso à televisão, RTTL, televisão de GMM, televisão de educação, rádio, internet, rádio comunidade, os outros programam, os horários que estão aqui, e nós estamos aqui com a TPC. Então, eu estou aqui com a avaliação da matéria, e eu estou aqui com esse programa. Mas Sira, eu vou agradecer, eu estou aqui com a desculpa, mas eu estou aqui com a situação, e eu estou aqui com a minha filha, acesso à televisão, rádio, internet, e eu estou aqui com a desculpa, mas eu estou aqui com o Ministério, desenhando a matéria, a aula de reforço, e eu estou aqui com a gente, e nós desenhando a matéria, o ensame, e eu estou aqui com o acesso, a minha valor, a minha prova de avaliação, no primeiro período. Tuir Dulce, Ministério se continua bucameios, no latacamata, ambasira, nebema classe, suba meio Siracné. Distribuição Livro Né, atorresponde, bestudante, nebema classe, su televisão, rádio, no internet. Ministra Educação, Moçú, suba inanama, no estudante Sirac, atorla bele preocupa, o programa, nebema que sai, tia ona, no labele sai, fale desafio, mas be, tem que aproveita. Lucrecia Bacón, Clementino Maia, G.M. Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-lei, com a nebema que for apoio, ba empresa, no trabalhador. Conselho-Ministro, Nebelideira, o primeiro-ministro, Taur Matadroak, aprova o projeto de decreto-lei, nebema que apresenta, o ministro da solidariedade social na inclusão, Armanda Berta dos Santos. Ministro-Estado, coordenador assunto, economia, Fidelis Leite Magalhães, Ateten, governo se for apoio, ba empresa, ro por cento, nem nulo, a tubelha ajuda, da empresa, ro de selo, trabalhador, Sira. Também, eu soube, acompanha, roto, atulabele, racaíne, trabalhador, durante a implementação, estado, emergência. MSSI, ro, Makaio, apresenta, e o governo, não sei a informação, mas o governo, aprova-tea, apoio, ba empresa, no trabalhador, Sira. Sira. NBF, e a tempo, para que se, a implementação, e da russo, atu, o INSA, e apoio, NBF, 60%, mais, russi, estado, no, 40%, empregador, empresa, Sira, maqucelo, ba funcionário, Sira. Havia condições, cada vez, empresas, Sira, la belé, pechado, o despede, Sira, e funcionários, durante, tempo, emergência, estado, de emergência. E nós, russi, atu, rotu, rotu, NBF, se é beneficiário, tem que, ir a registro, ir a segurança nacional, ir a INSS. E além de, denemos, o governo, retendo a aprovação, halou, ou aprova, a Tijuana, quando vai, isenção, quanto que lá, se é, contribuição, NBM, durante, a NBM, a NBM, empregador, selo, Nampulo, 60%, trabalhador, selo, 40%. Sira, a NBM, isenção, durante, tempo, estado, de emergência. E, denemos, a minha filha, que se apoia uma casa, vai, e tenha, trabalhador, não empresas, atu, NUNE, empresa, Sira, BLE, sustenta, Sira, Nian, BLE, aguenta, estado de emergência, Né, e NUNEMOS, para trabalhador, Sira, LA BLE, LACON, Sira, Nihonte, rendimento. E, denemos, que é importante, Sira, no Sira, na família. Pois, medidas econômicas, tu evita a confusão, tu recupera, e, denemos, não é, que recupera, só o estado de emergência, roto, mas vai recuperar. Lá, ouça, não é? E a economia, o atnibê, intervenção, é, 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 a medida de bala, e tu tem que rá-lo agora, mas, nini, a contribuição, nini, benefício, nese moço, e é futuro. Enquanto o Conselho Ministro Extraordinário, segunda semana, aprovamos o plano socioeconômico, o de belegarante rendimento família, e, durante efeito negativo, o si Covid-19, ba economia nacional. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN. Governo garante subsídio, no porcento, nem nulo, ba medicina, durante a implementação, está de emergência. Relaciona o pandemia Covid-19, nebe saiu, na preocupação mundial, incluímos Timor-Leste, resista, na caso positivo, Covid-19, ruanulo, resim, também a atividade do governo, no setor privado, balão, nebe, lá necessário, tem que reparar provisório. Também o governo, garante subsídio, ba media privado, hirac nebe, ma cala, na fatim, atividade e a situação, está de emergência, nem. Orçamento, da recuperação, economia, liudiu o fundo, ba surto coronavírus, a ruca, ou na direita, ba e assento integrado, gestão crise, ou não, se como propõem, orçamento refere, se for apoio, mas, ba jornalista, Sira. ou no setor privado, ou não, ou não, ou não, se for apoio, apoiar a média de serviços, para subsídios e apoiar para a continuação de selo de 60% de gás. O governo se subsídio de 60% de gás e 40% de companhia Belharé. O governo se subsídio de 60% de gás e 40% de gás e 40% de gás e 40% de gás. O governo se subsídio de 60% de gás e 40% de gás e 40% de gás e 40% de gás e 40% de gás. que empresários se enfrentam durante a crise da Covid-19, o ministro do Estado, coordenador do Assunto Econômico, a Tubele apresenta e o Parlamento Nacional, onde discute. O ministro do Estado, coordenador do Assunto Econômico, o ministro do Assunto после решаетky, o ministro do Assunto Econômico, não ministro do Comércio, vou fazer a preparação da Rata do Estado, porque atentou eles, até aциadora do Parlamento Nacional, para que eles agradeçam para o resolução, a presença no Parlamento Nacional, e a gente tem que作gar a resposta ao Novo Vecil, e que eles bateram justificamente para os deputados Sér�os e o Parlamento Nacional. E ajudamos, e tem que fazer um ruso em geral, porque é importante. Atentou eles, até a noite, para o Parlamento Nacional, para que eles agradeçam ele, a presidente do Parlamento Nacional, a gente tem que deixarmelha, e a gente tem que, a distintos deputados de Síria e o Parlamento Nacional. E o que nós temos que ajudar, nós temos que ter um pulso em geral, e o que é importante. E o que nós temos que ter um pulso em geral, a comunidade capital de Lihahuhalirik no Hamonu Matabeng, tambaham Laha. A comunidade de Mons é esse governo, ato foi subsídio dolar exato Sede Begada, uma cair. Durante a implementação do estado de emergência, e o que nós temos que ter um pulso em março, que limita o movimento da comunidade em empatia público, não suspende a atividade de bala, não é necessário. E a implementação do estado de emergência, mas que a implementação do estado de emergência, nem a cidade de Lihahuhalirik no Hamonu Matabeng, tambaham Laha. Há habitante Albertina Amaral, no elda da concessão, rússia aldeia La Lorenzuku Bayrupite, posto administrativo do Malaisu, município de Lihahateten, e a período implementação do estado de emergência, nem a cidade de emergência, o governo mas promete, ato foi subsídio dolar atosida, Begada, uma cair, ou de belha apoio, a comunidade será ato belha sustenta, Moristro de Louranian, mas bem, tu agora subsídio, nem a cidade de Naran. Tambaham, será o rússio governo, ato realiza comprimissio, na cidade de Naran, e lábila sistemas levado aobody, e o shopping han trabalhado, aliás em São Pedro, lábila watermelha. In配合 o albie da省, Mald israelita de morTS, In配合 o albie doこの幫os, que tu allowance whispered, É a maioria dos filhos do... E tenhaDigja deистicığım, porque o cair é o seu life a Deus, parainfeldir Mald morあります, Mald israelita... Eu vou fazer essa 많이 ter... para os alb�� s�istos do... OAL i courtes ter aparatcarada, wereme a dar uma vez na hora, Mauri Wald, Obrigado. E aí, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, 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 eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, 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 eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, 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 eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, 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 eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa. Motorista se vamos atender quando o estado está no estado de emergência para a rua, mas se prejudica o estado de emergência durante o tempo de morrer, que se vive a sofrer. Também o rendimento é que o estado de emergência está no estado de emergência, que sustenta o estado de emergência para a família paralisada total e a situação de pandemia COVID-19. Enquanto o estado de emergência implementa o estado de emergência para o estado de emergência, em março não se remate a loran Ruanulú Residenen, em abril, mas há possibilidade de se estendertar para a rua Kenian ou em dire autorização do Parlamento Nacional. Almeida dos Santos Batli Sarmento, ZMN. E depois, será acompanhado as informações importantes do Brasil Semana e Denei, para o Brasil Semana e Denei, para o Brasil Semana e Denei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto